Olá pessoal, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre as sociedades africanas antes das grandes navegações. Nós vamos ver como é que estava ali a África antes dos europeus chegarem. Havia grandes reinos, grandes impérios na África antes da chegada dos europeus. E é isso que nós vamos estudar hoje. Não dá para ver tudo, mas nós vamos ver pelo menos ali uns dois desses reinos. Vamos lá então? Vamos lá. Primeiramente, o Império do Mali. O Império do Mali foi um poderoso império que existiu ali na África por volta dos séculos XIII e XIV. Ali mais ou menos na região perto do Rio Lígia. Essa região aqui que vocês conseguem ver no mapa. O Império do Mali teve um dos momentos mais importantes da sua história, quando ele foi governado pelo Mansa Musa, tá certo? O governo do Mansa Musa foi o responsável pela conversão do Mali ao islamismo, tá certo? Então, aquela religião que nós conhecemos, na qual o único Deus que existe é Alá, e o Maomé é o seu profeta, essa religião, o islam, o Mansa Musa, ele vai se converter a essa religião. E com isso, o Império do Mali também vai ser convertido ali ao islamismo. Certo, pessoal? E como é que era a economia ali no Império do Mali? Eles tinham uma importância comercial muito grande, tá? O comércio era muito importante. Então, eles trabalhavam com o comércio do ouro, o comércio do sal, o comércio do peixe, também do cobre, tá certo? Então, todos esses produtos, eles eram comercializados ali no Império do Mali. Então, você tem representações do Imperador do Mali, como segurando uma pedra de ouro, mostrando a importância do ouro naquela região. Ok, pessoal? Vamos continuar em outros reinos. Vamos lá, então. O Reino do Congo, tá? O Reino do Congo, ele é esse nome, ele vai ser chamado ali pelos portugueses desde o século XV, ele ficava aqui, ó, nessa região, certo? Da, perto aqui da bacia do Rio do Congo, tá certo? Essa região aqui na África, tá bem? O Reino do Congo, ele, como o nome diz, ele era governado por um rei, mas este rei, ele não tinha poderes absolutos. E, apesar do filho poder receber a cura do pai, isso é chamado de hereditariedade, isso não era necessariamente obrigatório, tá? Havia um quesito aí de eleição, mundo, tá? Então, as pessoas mais influentes, elas elegiam, elas escolhiam se aquele candidato ele iria se tornar rei ou não no Congo, tá bom? Então, você tinha o rei, mas esse rei, ele não tinha poderes absolutos, ele poderia ser eleito, tá certo? O nome desse rei era Mami, tá? Então, o Mami, o Mami Congo, era o rei do Congo, certo, pessoal? E como é que era a questão da economia, né? O reino do Congo, ele também tinha um comércio muito intenso ali naquela região e eles trabalhavam com o comércio do sal, comércio de tecidos e também o comércio de metais, certo? Então, o reino do Congo tinha uma importância comercial muito grande ali naquela região. Um outro fator importante vai ser a conversão do rei do Congo ao cristianismo. Com a chegada dos portugueses, o rei Mani Zinga Mebemba, conhecido como Afonso I pelos portugueses, ele vai se converter ao cristianismo, tá? E com isso, aquela região vai adotar, então, o cristianismo católico como religião, certo, pessoal? E então, estão conseguindo acompanhar? Vamos para a atividade, então? Vamos lá. Escreva em seu caderno o nome de um reino africano e como era a sua economia. Nós vimos aqui dois reinos africanos, não foi, pessoal? Então, eu quero que vocês escrevam o nome de um desses dois reinos e eu quero que vocês me digam alguma coisa sobre a economia deles, o que é que eles trabalhavam, o que é que eles faziam comércio. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho